Duzens, D.O.M.U.S.I.L.B. Duzi by D.O.M.U.S.I.K. Vico de um estúdio na cidade Duzens, D.O.M.U.S.I.L.A. Transcrição e Legendas por QTSS Margaro o Pani piveta mora Margaro o Pani piveta mora Amém Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe O que é isso ? O que é isso ? O que é isso ? Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe